Alô 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 Eu estou no recreio Eu não liguei para a menina, ela não está em casa não Dá para montar o bichinho Quer ir lá montar? Aí tu já deixa o material lá para fazer o outro Tá? Tu já está na casa Você está perto da loja? Eu vou mandar meu filho lá para você Tá? Ele está na loja Eu vou falar com ele Vai lá na loja que eu vou falar com ele Tá? Então está bom Eu vou ligar para lá Tchau Seu filhão, tem um rapaz que chegou aí agora, acho que ele vai entrar na loja aí É pra você levar ele lá em casa, que ele vai fazer uma montagem lá naquele banheiradinho Vai pra você fazer um negócio no banheiro Ele vai entrar na loja aí, deve estar chegando aí, viu se não chegou alguém aí Já não sei o nome dele direito não Ele já chegou aí? É o cara que vai botar o bote Não sei direito não É porque o irmão dele que ia botar mais aqui, vai ele Pergunta se ele vai botar o bote, isso aí Então, você vai com ele lá em casa, aí leva ele lá no bote de cima, tá? Entendeu? Aí você fica aí esperando ele lá, que ele vai montar Você fica aí esperando, tá? Você vai em casa, pode deixar uma casa em casa Oi? Entendeu? Eu vou te cuidar, eu mando a brinca aí, vai lá no bote de cima, não? Tá, vou lá com ele lá Falou? É o boi lá de cima É, falou, viu, você tá E aí Mas não fica aí Aí Você vai, eu vou te cuidar, eu vou te cuidar E aí E aí E aí E aí A escadinha, seu Jorge Fala, seu Jorge Fala Dá pra colar na galera? Fala 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 Se inscreva no canal. 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 E aí